Música Basta acreditar, sou teu anjo ali Amo anjo, ame cheia os corações vossos fiéis Vim de Espírito Santo É o Espírito Santo que eu estou pedindo Nós estamos ao vivo para todo o Brasil É o Espírito Santo que eu estou pedindo sobre você Sobre a sua família, sobre aqueles que você ama Sabe que eu estava lendo a revista Super Interessante agora? E o caso de uma jovem de 25 anos formada com trabalho Independente financeiramente Mas que vive um conflito E eu comecei a ler, qual é o conflito dela? 25 anos sem trabalho, vive independente isso, aquilo Ah, os pais controlam muito Como se ela tivesse 15 anos E a reportagem dizia o seguinte Que essa moça namora há dois anos Mas não consegue sair com ele para se divertir Não consegue viajar para outros lugares Os pais ainda fazem comentários delicados Sobre o jovem Na frente de outros casais Eu fui lendo a matéria E eu gostei do comentário sobre esse fato Lá dizia assim A verdade é a seguinte Pai e mãe tem que ter cuidado com os filhos Sem dúvida nenhuma Tem que se preocupar Sem dúvida nenhuma Mas tudo com um certo limite Esses pais em questão Estão interferindo na relação da filha com o namorado Mas não é só isso não Eles estão deixando a filha insegura Inclusive em outras áreas da vida Ela já está até pensando em sair de casa Alugar um apartamento Morar sozinha Se eu pudesse dizer para essa pessoa Por favor Faça isso filha Às vezes é preciso tomar uma atitude Assim Para mostrar que as coisas Tem que mudar Eu estou me aproveitando do que eu li Para dizer algo bem concreto Para alguém que hoje está me acompanhando E esse alguém sabe Que agora eu estou falando com você Deixa de viver Na dependência dos seus pais Se você já tem idade Para tocar sua vida Siga em frente Não aceite ser infantilizada Agora Não vem com reclamação De super proteção dos seus pais Se você não move um dedo Para assumir as suas responsabilidades Se você não faz absolutamente nada Para dizer Não Eu vivo a minha independência Então Você está acomodada Está achando que Ah é assim mesmo Está até gostosinho aqui Viu Eu vou continuar aqui na casa dos meus pais É O tempo vai passando Você vai continuando aí Por quê? Porque não tem que lavar roupa Você acha isso tão gostoso Ó Você come aí O almoço O jantar Já parece pronto Tudo é mágico Nessa sua casinha Ô filha Eu estou dizendo para você Hoje Vai Abre essas asas Faz O seu Vôo Minha gente Não adianta só falar assim Ah os meus pais Isso me super protege Isso Pai super protege Mas você também não Não faz absolutamente nada Para erguer essa cabeça E falar assim O vôo é meu A partir daqui É comigo Vai Proclama sua independência Segue Toma conta das suas coisas Seja responsável E sai da acomodação Por favor É preciso coragem O amor de Deus Tudo pode transformar É preciso coragem Eu sei que eu toquei na ferida De algumas pessoas Que me acompanham nesse momento E eu quero que você saiba Que daqui a pouco Vem o bálsamo dos céus Mas não é para se te acomodar É para continuar nessa linha Vai Seja independente Crie o seu próprio vôo Para de ficar na dependência do papai Da mamãe Se já está crescida Vai Segue na vida Vai buscar emprego Vai fazer outra coisa Preciso de uma orientação Meu companheiro me traiu E acabou tendo um filho fora da relação Isso está me doendo muito Não sei o que fazer E não tenho a quem recorrer Nunca tive pai Nem mãe Nem biológico Nem adotivo Por isso Recorro a teus conselhos Preciso de uma palavra amiga Eu vou te dar sim Uma palavra amiga Primeiramente Obrigado pela sua confiança Você sabe que Traição dói um bocado Você está sentindo isso na pele Agora tem que viver essa dor Minha gente Não adianta Querer negar Que isso está acontecendo Não adianta Querer se esconder Dessa dor Deixa doer Dói E dói muito Porque depois Você vai poder ter Assim A sua disposição A clareza da situação Muito bem O que eu quero fazer A partir de agora Que você tem que dar o perdão Não tenho dúvida Não tenho dúvida Eu nem estou dizendo Eu quero torcer Para que você consiga Reconstituir o seu casamento O seu companheiro Possa se converter Mudar o jeito de pensar O jeito de viver Agora Se você der o perdão E ele perceber Que esse perdão É um presente Que ele está recebendo E a partir dali Então vocês possam recomeçar Essa vida a dois Eu acho maravilhoso Agora o importante É que essa decisão É sua É sua Se você vai dar o perdão Sim Dê o perdão A ele Mas como é que vai ser Dar o ciência depois Mas forço Não força nada Num relacionamento Não força nada Porque tudo aquilo Que a gente quer forçado A gente depois percebe Que essa pessoa Não está inteira com a gente Você vai sim Favorecer com que ele fale Das coisas que ele está vivendo Que vocês possam discutir A relação de vocês Mas com serenidade Com relativa calma Sendo que isso é possível A traição significou Para ele O que? A partir de agora Há possibilidade De um recomeço E principalmente O que é que restou Entre vocês dois? Eu falo isso Para não ter o risco De você tomar uma decisão Por vocês dois E depois Ter uma segunda decepção E depois Uma terceira decepção Resolva a situação Diga para ele assim Meu marido O que é que você quer da vida? Você está percebendo O caminho que você está indo? Nesse caminho Não tem futuro Nem para você Nem para mim Não tem futuro para nós Olha Sobre o fato De você ter sido criada Sem os seus pais biológicos E eu queria te dizer uma coisa Eu espero que você tenha superado Na medida do possível Essa ausência Essa falta E que você tenha encontrado Pessoas que te ajudaram A superar essa dor Por que é que eu estou falando isso? Eu estou falando isso Porque você que está em casa agora Talvez esteja também com o coração sofrido E dizendo assim Nossa, tantas coisas que eu não tive no passado É verdade? Você não teve tantas coisas no passado Mas eu queria muito Que hoje fosse um dia especial Do encontro com a graça de Deus que cura Com o bálsamo que cura Sim, porque muitas vezes A sua dor é tão grande Que você não consegue nem mesmo rezar Nessa hora Eu quero rezar por você Eu quero pegar esse terço em mãos Que daqui a pouco vai ser presente para alguém E eu quero pedir Clamar aos céus Rezar E dizer assim para você Olha Está precisando de oração? Eu vou rezar por você Pelas suas intenções Pelos seus pedidos Você está precisando de alguma coisa? Eu posso ser assim Fraterno com você? Eu posso te ajudar? Eu quero que esse momento Seja muito especial De bênçãos e de graças Eu quero que esse momento Seja da graça de Deus Que vem visitar você Sua família Me deixa rezar por você Um pouquinho, vai? Me deixa rezar agora por você Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que venham dos céus Bênçãos e graças Sobre o seu coração Dalsides Eu quero recomeçar minha vida A traição doeu demais Cura esse coração primeiro Para que esse coração Uma vez curado Com o bálsamo dos céus Você possa reencontrar a paz Para tocar a sua vida E ao tocar essa sua vida Você vai sentir que A presença de Deus É tão mais forte Do que tudo o que aconteceu Não tenha dúvidas De que este é o momento da graça Não tenha dúvida Que daqui a pouco Eu vou pegar o meu terço em mãos E nós vamos rezar E nos consagrar Ao coração de Nossa Senhora Maria Passa na frente Esse é o momento De rezarmos juntos E pedimos aos céus De clamarmos por você Pela sua família Já já Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um rápido intervalo E eu volto já já E tem muita gente Nossa Quanto recado chegando Que bom Eu vou poder pegar o meu terço em mãos Eu já tenho aqui Prepare o seu terço aí Ao lado da TV Porque eu já venho rezando com você Já já vai Um minuto de intervalo Então Obrigado.